Nancy Luiz tem uma materinha também pra você, é uma antiga doença viu, tá voltando e volta pra preocupar, é coqueluche, é tosse comprida, meu Deus do céu, pega criança e também vem pegando adulto. Agora me diga uma coisa, não tem vacina contra? Será que a vacina não está resolvendo? Será que as pessoas estão sendo relapsadas? Conta a história Nancy Luiz. Olha, os dados do estado de São Paulo para a incidência de coqueluche, que é popularmente conhecida como tosse comprida, comprovam o ressurgimento da doença. Só até julho deste ano a infecção atingiu 183 em todo o estado, mais do que no ano passado inteiro, quando foram 176 casos, cerca de um terço dos infectados no país. A coqueluche costuma ser mais grave em menores de 6 meses, podendo levar a morte por pneumonia, já que a imunidade é adquirida apenas após a terceira dose da vacina, tríplice bacteriana. Temos observado cada vez mais casos nas enfermarias e nas UTIs de pediatria, diz a infectologista Rosa Maria Barbosa, da Sociedade Paulista de Infectologia, em relação aos últimos 5 anos. Em São Paulo, houve 6 mortes. No ano passado, 7 dos 176 infectados no estado morreram. No país, foram 593 casos até julho e 588 ao longo de 2010, segundo o Ministério da Saúde. O pediatra Renato Kfuri, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, confirma que a sensação é de aumento das infecções, apesar da boa cobertura vacinal nas crianças. E agora alguém tem que explicar o porquê da volta da coqueluche. É porque eu fico muito preocupado, porque daqui a pouquinho começam a voltar outras doenças, como aconteceu com o caso da dengue. A dengue era uma doença totalmente dominada, a gente conseguia manter os mosquitos fora e a dengue voltou. Só faltava começar a voltar febre amarela, começar a voltar doenças que nós estamos praticamente dominando. Varíola e outras coisas. É lamentável e é bom ficar atento, porque a vacina contra a coqueluche faz parte do calendário de vacinação obrigatório já na infância. Então, quer dizer, teoricamente, a população estaria imunizada contra essa doença. Então, talvez uma mutação da transmissão. E são três doses, né? Será que há algum estudo que analise se realmente essas três doses, elas são realmente aplicadas? Tá aí, portanto. Tchau, tchau.